Salve, salve pessoal, aqui é o Monzetas em mais um vídeo, mais um analisetas dessa vez de Devil May Cry 5, como é bom ver a Capcom grande novamente, a Capcom aí que vem de sucessos recentes nesses últimos anos, temos Monster Hunter World, Resident Evil 2 Remake e agora Devil May Cry, e bom, podia estar mais animado aí, fãs do gênero Hack'n'Slash sintam-se em casa e talvez experimentem aí um dos melhores Hack'n'Slash nos últimos anos, então vamos às notas e comentários aí sobre o Devil May Cry 5, o Devil May Cry 5 que traz aí de novo a dupla né, Nero e Dante com a adição de um novo jogador aí, de um novo personagem que é o V, o bacana desse jogo aí que ele traz outros elementos da série e ele mistura um pouquinho do que foi o Devil May Cry 4 com o DMC, ele encontrou uma harmonia entre os dois jogos, tentou extrair o melhor de cada um deles e volta aí a um modelo mais antigo, mas modernizado né, ou seja, tá pegando os elementos dos jogos mais antigos, dos quatro jogos originais tá, e trazendo algumas novidadesinhas, algumas melhorias que o Team Ninja desenvolveu durante o DMC, beleza? Então vamos às nossas notas né, começando pelos gráficos do jogo, bom, Devil May Cry 5 utiliza a RE Engine né, aquela que foi usada primeiramente no Resident Evil 7 e também foi usada no Resident Evil 2 Remake, que possibilita gráficos muito bacanas, captura de atores né, coisa que a Capcom não costumava fazer, mas isso daí é possibilitado com essa engine, e bom gente, é fantástico, tá muito bonito, é um jogo que eu joguei aí na qualidade mínima e mesmo assim o jogo apresentou gráficos muito bacanas, detalhes e tudo mais, a parte artística do jogo tá muito bem feita, os elementos, enfim, foi muito bacana jogar Devil May Cry e curti a aparência do jogo, mecânica gráfica, não encontrei tantos bugs assim, referentes a gráficos, texturas ou algo assim, então por isso, seguindo a linha que nós tivemos no Resident Evil, a nota dos gráficos é 9, já que a mesma engine é praticamente o mesmo jogo, Resident Evil tem mais detalhes né, em questão de elementos gráficos, mais detalhes no ambiente, mais coisas, porque a pegada do jogo, enquanto aqui a gente tem uma liberdade muito maior, com mais detalhes dos nossos oponentes, os oponentes são muito bem trabalhados né, os boss são muito bem trabalhados, as armas, equipamentos dos nossos personagens são muito bem trabalhados, tá? Falando do áudio um pouquinho, bom, a série sempre foi muito famosa pela sua trilha sonora, né, o que é bem bacana, e continua da mesma maneira, o único ponto falho da trilha sonora, nesse caso, é que cada personagem tem meio que uma trilha sonora própria, que é aquela personalidade, traz na memória, já que você já tá jogando com aquele cara em combate, mas ela acaba sendo muito repetitiva algumas vezes né, a gente tem, no momento de combate, ao longo do jogo, a gente acaba ficando um pouquinho, eu pelo menos fiquei um pouquinho incomodado, mas assim, nada que tire o brilho, a trilha sonora é fantástica, os efeitos de áudio são muito bons, é lógico que, nesse jogo, o destaque é muito maior pra trilha sonora do que dos efeitos de áudio, como foi no caso do Resident, né, o Resident, ele valorizava muito mais a questão do áudio, porque, né, o Resident Evil era aquele jogo que necessitava de um apoio, de um apoio sonoro, aqui a gente tem muitos elementos bacanas, efeitos especiais, som das armas, som ambiente, e, claro, destaque maior para a trilha sonora, como eu falei, então, nossa nota de áudio é nota 9, tá, só essa pequena falha da repetição, mas o resto, os outros elementos da trilha sonora recompensam demais, principalmente a música dos créditos finais, bem legal mesmo. Falando do enredo, o enredo sempre foi uma coisa bacana no Devil May Cry, mas nunca foi uma coisa extremamente elaborada, era uma parada mais simples, mas sempre tinha uns plot twists, algumas coisas assim, e alguns elementos mais clichês, alguns elementos mais bregas, assim, que a Capcom gostava de usar nos primeiros jogos da série. Eu gostei pra caramba do enredo desse jogo, eu acho que ele amarrou algumas pontas, ele traz de volta o Dante, como eu gosto de ver o Dante, né, eu achei bacana a apresentação e explicação do V, que é esse personagem novo, como os outros personagens se integram na história, como a história se desenvolve, a maneira como ela é contada eu também achei legal, não é confusa, ele separa por tempo ali, ele indica o tempo que tá acontecendo, ele indica momentos, ele indica os personagens, né, e em pontos importantes você vê a história com diferentes pontos de vista. Então, embora seja uma história meio que padrão do Devil May Cry, inclusive tem uma cena que o Dante diz mais ou menos isso, é uma história bacana, eu achei muito bem feita, ao mesmo tempo que eles não se arriscam muito, né, existem alguns plots twists, existem algumas coisas bacanas, mas eles não se arriscam muito na história, eu achei legal, achei que por não se arriscar muito não tinha muito o que errar, mas não é o grande ponto forte do Devil May Cry, mas mesmo assim é muito bacana, e é nota 9, porque a nota não, tipo, não dá pra dar perfeição pra essa história, justamente porque eles não se arriscam, eles fizeram mais o básico, não erraram, mas amarraram vários elementos da história e isso daí foi bem bacana, lembrando, esse jogo tá na timeline aí que vem do Devil May Cry 1, 2, 3 e 4, tá, o DMC a gente coloca de lado nesse questão, nesse Devil May Cry numerado, beleza? Jogabilidade, bom, um dos melhores hack and slash do mercado, muito bacana, sempre o forte da série foi questão de combos, eu não sou o cara que consegue combar com muita facilidade, tirar os ranks mais altos, mas eu achei bem bacana, três personagens diferentes, três mecânicas de jogo diferentes, e pra quem curte a série vai se identificar rapidinho com o Dante, o Dante que é do Devil May Cry 3 e 4, ali as mecânicas dele, ele tá mais, embora ele seja um personagem mais velho, ele seja um cara que está um pouco mais pesado, um pouco mais lento, ele continua com seus combos fluindo de uma maneira muito bacana, tá, então, a questão de diferentes armas, as mecânicas de diferentes armas do Dante, os estilos de combate do Dante, os 4 estilos de combate do Dante estão presentes, o Nero com o seu, o poder demoníaco dele sendo baseado nos braços mecânicos, né, diferentes braços mecânicos, isso traz um respiro pra gameplay muito bom, eu gostei bastante também de ver essa diversidade dentro do Nero, e o Nero é um personagem mais ágil, um personagem que vai buscar mais seus oponentes, o Dante é um cara que foca demais no combo, é o combo maker, e as diferentes armas, tanto armas clássicas, quanto algumas coisas novas surgiram aqui, mas tá bem legal, né, a questão do V, é uma mecânica completamente diferente pra série, né, o V é um cara mais frágil, ele não vai diretamente ao combate, ele utiliza invocações, né, ele tem 3 animais, 3 demônios sob o seu comando ali, que ele utiliza no combate, então, ao mesmo tempo, alguns combates do V são bem confusos, mas são bem estratégicos também, porque você precisa se posicionar de uma forma diferente, você não pode se afastar demais dos seus animais, porque você cura seus animais, seus demônios, né, quando você tá próximo a eles, e o V ainda precisa ir até o alvo pra finalizar o oponente, né, os seus demônios, eles conseguem nocautear e você finaliza. E até as lutas de chefões com o V são bem interessantes, então, trazendo esses elementos, o clássico Dante, pulido, na minha opinião, bem bacana, as mecânicas de agilidade do Nero, né, que a gente já tinha visto um pouco no Devil May Cry 4, eu achei que também ficou bem legal esse esquema dos braços, diferentes braços com diferentes estratégias, e o mais bacana é que você meio que, se você vai pegando seus braços ao longo da fase, você tem que se virar com aquela ordem de braços, com aquele braço que você achou, né, então você se adapta muito, você precisa ter essa flexibilidade, e as novidades aí de combates um pouquinho mais estratégicos do V, então, tirando isso, os elementos de hack and slash estão bem bacana, gostei da variedade de monstros, tem monstros simples, tem monstros que são um pé no saco, e tem umas boss fights muito interessantes, tá? O meu ponto negativo na questão da jogabilidade fica por conta do sistema de trava de mira, que eu achei que poderia ser um pouco mais simples, um pouco mais tranquilo, um pouco mais inteligente para realizar a mudança de alvo, tá? Então, nesse caso aí, ficou meu ponto negativo, certo? Então, por isso, a nota da jogabilidade fica 9, porque ela não é uma jogabilidade perfeita, mas está muito próxima disso, eu acho que para o que o jogo se propõe a fazer, um jogo tipo hack and slash, ela está perfeita, tá? Tirando essa questãozinha da trava de mira, a transição das armas do Dante, a conexão de combos do Nero, e dos diferentes punhos ali do Devil Trigger dele, né? E também as mecânicas de novidade de combate do digníssimo V, então tudo aí para a gente aproveitar. Falando um pouquinho da questão da rejogabilidade, bom, a rejogabilidade desse jogo é na mesma pegada do Resident, o Resident a gente tem uma rejogabilidade um pouco diferente, com diferentes capítulos para jogar, e fazendo um ponto de vista da história diferente, no caso dos cenários Bs, né? E os minigames. Aqui no Devil May Cry a gente tem jogabilidade de dificuldade mais alta, que vão habilitar, que faria você revisitar, ter 100% dos objetos também, das orbs e tudo mais, é um monte de revisitar, mas a coisa interessante é que assim, eu tive um incentivo a mais que é em algumas etapas do jogo a gente pode escolher com qual personagem jogar, né? Na maioria delas ele te coloca um personagem obrigatório para você usar, né? E outras você pode escolher um diferente. Então nesse ponto de escolher diferente eu achei legal, porque a gente pode revisitar a história para ver o outro ponto de vista, o outro caminho, e isso se encaixou bem com a mecânica de multiplayer assíncrono, né? É um multiplayer em que você não joga com outro jogador automaticamente, né? Ele não está na sua sessão, na sua presença, mas durante o jogo daquele jogador, o jogo salva o estilo de combate dele e transporta aquele bot se comportando como outro jogador para o seu jogo, para você visualizar ele lutando, tá? Nesse caso aí você pode aplicar até uma nossa, pode dar um joinha para ele, né? Pode dar um like e ele recebe uma recompensa aí de um orb dourado, tá? Então esse fator de rejogabilidade eu achei interessante, a mecânica de multiplayer assíncrono, um motivo para você revisitar também é bem interessante, mas é aquele negócio que você precisa ter um incentivo, você precisa querer fazer isso acontecer, tá? Então no fator de rejogabilidade aí, a nota 8, a nota mais baixa do jogo, e o jogo é muito bom, eu acredito que esse jogo vai chegar assim a competir como o jogo do ano, e por isso a nota final dele é 8.8, né? Nota que a gente também tirou no Resident Evil 2 Remake. Considerações finais agora, falar um pouquinho sobre o jogo em si como um todo, de forma mais resumida. É um jogo que vai brigar como o jogo do ano, é um retorno bacana à série. DMC não é um jogo ruim, o anterior da Team Ninja, tá? Da Team Ninja, desculpa. É um excelente jogo, só que sai um pouco do eixo da série, talvez tenha saído um pouco da zona de conforto, que o pessoal estava acostumado, né? Nesse caso, o DMC, o Devil May Cry 5, ele é um ponto de equilíbrio aí, então ele, é o que eu falei, ele tenta trazer de volta os elementos dos jogos numerados da série, com algumas melhorias e polimentos que foram apresentadas pelo digníssimo DMC. Então, gostei. Jogo bem ambientado, jogo com mecânicas divertidas, diferentes tipos de personagens, né? Estilos de jogo diferentes, o que é bem legal. Um fator de rejogabilidade até interessante. Multiplayer assíncrono poderia, tipo, é um detalhezinho que, sei lá, talvez o multiplayer fosse funcionar de uma maneira diferente, eles, de última hora, deixaram o assíncrono, porque é uma coisa que realmente é bacana, é interessante, mas não muda em nada a experiência propriamente dito. Mas, o ponto é ver como a Capcom está voltando com força, né? Ela trouxe três grandes jogos, né? Nesses últimos dois anos. Quatro, se a gente colocar o Mega Man 11, né? Esqueci de comentar do Mega Man 11. Mas Monster Hunter está muito bacana. Resident Evil 2, remake, foi muito bacana. Devil May Cry 5 está muito bacana. E foi uma grande surpresa, não... Eu estava meio pé no chão, eu estava, assim, entusiasmado, né? Eu gostaria de ter oportunidade de jogar, mas me diverti muito. Gostei demais. E, realmente, essa última geração, ela é bem carente de Hack'n'Slash. E ainda mais de Hack'n'Slash de qualidade, né? Então, acredito que é uma compra muito boa. Nos consoles ele ainda está bem caro, mas no PC, ele está num preço mais acessível. Então, para vocês que gostam de jogos de campanha, para quem gosta de Hack'n'Slash, é um jogo aí que vem para preencher esse buraco, esse vazio no nosso coraçãozinho gamer. Para quem é fã da série, é uma compra garantida, porque o jogo está animal, beleza? Então, gráficos nota 9, áudio nota 9, enredo nota 9, e olha que tinha muita coisinha ali que poderia ter sido polida para chegar no nota 10, né? Jogabilidade nota 9 e rejogabilidade nota 8, dando aí o total de 8.8 para Devil May Cry 5, lançamento aí de 2019. Então é isso, pessoal. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam do jogo, para quem jogou, e quais as expectativas que vocês têm aí para jogar, beleza? A gente se vê na próxima. Tchau, tchau, pessoal.